Fala galera, canal Cartolas e Canara trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal, galera Esse aqui é o vídeo do time bons e baratos e do time também da valorização aí Que vai ser dois em um aí, um time bom e barato e da valorização aí pra você valorizar muitas cartoletas Então já deixa o like aí antes de começar o vídeo e se inscreve no canal, beleza? Então galera, essa rodada vai ser diferente, você vai ter que escalar os jogadores que estão valorizados, galera Exatamente, então você vai ter que escalar os jogadores que valorizaram na primeira rodada Pra você poder ganhar cartoletas, beleza? Então vamos montar aí um time pra vocês, bem barato e com todos valorizados, beleza? Então galera, nosso time aí ficou com o Jandrei, Sid Clay, Júnior Tavares, Pedro Jeromel, Durval, Thiago Maia, Arrascaeta, Matheus Pett, Bruno Henrique, Walter e Jô E o técnico Marcelo Cabo Então galera, tá aí um time bom e barato aí e também com todos valorizados Então se você gostou já deixa o like e deixe nos comentários o que você achou do time e até a próxima Valeu, falou e fui!